Música Primeiro dia aqui da missão Aprossoja Clima e Mercado, Estados Unidos da América Percorremos hoje aqui a partir de Chicago Saímos do estado de Illinois e depois entramos aí no estado de Ohio Onde estamos agora 100 km da capital Columbus Percorremos quase 500 km de Chicago E o que verificamos aí no estado de Indiana Primeiro estado, um cenário diferente de quando a gente passou Há pouco mais de um mês atrás lá Que a gente via as lavouras precisando de chuva Muitos pivôs ligados e irrigando E também a questão aí das lavouras Onde tinha folha retorcida Apesar de não apresentar sintomas de grandes perdas Amarelecimento Havia esse estresse hídrico Já chegando no Ohio A gente via um problema sério de stand dentro do estado Seco, bastante seco, né? Apesar que naquele dia teve uma chuva Porém molhou superficial, né? E diferente daquela vez agora Vemos as lavouras que recuperaram bastante Agora a umidade do solo está boa Algumas lavouras pontualmente aqui Precisando de chuva Com milho de folhas retorcidas E aqui está o nosso amigo Fernando Ferri Que também é diretor da Prosoja lá de Campo Verde Ferri também vai falar um pouco do que a gente viu hoje, Ferri É, com certeza o que o Lucas relatou Tem passado bem a realidade As primeiras lavouras que visitamos O estado de Indiana estão muito boas Se recuperaram bem Todo o estado de Indiana está muito bonito Quando a gente adentra no estado de Ohio A gente já começa a perder um pouco da qualidade Mas nada que seja preocupante Que dê uma quebra muito grande São muitos lugares bem pontuais Onde você vê que está faltando um pouco mais de chuva E se percebe que onde o solo é um pouco mais sultoso Isso tem apresentado essa deficiência Algo que a gente já conhece aí no Mato Grosso Dessa deficiência da particularidade do solo Estamos aqui numa lavoura de um corte menor Que cresceu menos Talvez sofreu um pouco mais pela seca Porém tem uma boa granação Ainda tem muitas vagas para ser segurada A gente arranca aqui um sistema radicular bem evoluído Porém a umidade não é muita Mas não há percas de vagem sendo abortadas Ou algo assim Um pouco de soja a folha amarelando Sem essência Mas tudo dentro da normalidade da cultura Bem pessoal Vai passar aí na tela algumas imagens De algumas lavouras que a gente viu Tem lavouras de milho aí Bem perceptível A questão aí da falta de chuva e da seca Que é o bacheiro queimado Tem lavoura de milho muito bonita também Onde a gente parou Que a umidade está muito boa E agora por último aqui no Ohio Uma área que a gente parou Que deu granizo Estamos agora aqui No estado do Ohio A mais ou menos 450 quilômetros de Chicago Estamos avaliando as lavouras aí Estamos agora numa lavoura de milho Que aqui o nosso companheiro Ferri Pediu para parar E fala aí para nós como é que está a Ferri Bom identificamos que aqui deve ter acontecido De uma chuva de pedra Pelo quebradiço das folhas Seria uma lavoura que estaria gravemente afetada Por interpedes climáticas Tanto com seca como com chuva de pedra Mas na hora que a gente vai nas espigas Aparentemente vai dar uma boa formação As folhas do ponteiro estão todas bem sadias E tem bastante umidade no solo Então isso vai proporcionar um final de ciclo muito bom Para essa lavoura O que apresenta até por enquanto Então boa produtividade pode se esperar De muitas lavouras Isso é uma lavoura problemática que a gente parou E prejudicou um pouco a lavoura Porém está muito bonito o milho Ele está recuperado É impressionante aqui o poder de recuperação Que tem essas lavouras E como eu falei Mesmo as lavouras de soja De baixo estande Essa é um caso aqui Que ficou com um porte um pouco mais baixo Mas é uma lavoura que deve produzir bem Que ainda está relativamente ainda Expressando carga aí E acredito que agora em diante É difícil faltar umidade Até porque está sobrando umidade no solo Então continuem nos acompanhando aí E não percam os próximos episódios do América Clima e Mercado E sigam nossas redes sociais Curtam, comentem e compartilhem Para esse conteúdo aqui chegar para mais pessoas Lembrando que a nossa intenção Não é influenciar Mas sempre mostrar a realidade do que está acontecendo aqui Obrigado E acompanhem nós amanhã novamente E acompanhem nós amanhã novamente